A reportagem da TV Câmara acompanhou o vereador Caio Lima durante visita à sede da Sociedade São Vicente de Paulo, conhecido também como Vicentinos. A instituição realiza um importante trabalho para a comunidade ourinhense. É importante o trabalho que eles fazem, talvez nem todos conhecem, é um trabalho relevante que eles fazem aqui na nossa cidade de Ourinhos. Nós bem sabemos que, infelizmente, existem muitas famílias que necessitam do mínimo. E o que é o mínimo? É o alimento. Quantas famílias que não têm o alimento para dar para os seus filhos? E esse trabalho que os Vicentinos fazem aqui, em toda a cidade, é super importante. Hoje, a Sociedade São Vicente de Paulo assiste, ou seja, eles acompanham cerca de 160 famílias por mês, dando todo mês uma cesta básica para essas famílias. Mas é importante a gente ressaltar que não é só uma entrega de cesta básica que eles fazem. Eles fazem um acompanhamento, conhecendo a família, vendo a necessidade da família, o que está precisando na área da saúde. Então, eles fazem um trabalho que, efetivamente, o poder público também precisaria ser feito. E aqui, esses voluntários, há muitos anos, se doam fazendo esse trabalho, que é muito bonito. A gente vem aqui, a gente se emociona em ouvir histórias que os voluntários já viveram, passando esse exemplo tão importante de se doar para o próximo. Caio destacou também outras atividades que os Vicentinos realizam e ressaltou a importância do trabalho voluntário. Tem também os Vicentinos com o trabalho com a juventude. Hoje, tem cerca de 30 jovens. Só os jovens estão acompanhando cerca de 30 famílias. Então, é um trabalho que só os jovens estão realizando. Então, é muito tradicional na cidade de Ourinhos. Várias vezes, nós vimos os Vicentinos nos semáforos, principalmente nos domingos, com o cestinho, pedindo dinheiro. Hoje, é comum nós virmos vários jovens que ficam lá na feira de domingo, lá na Praça do Marido Carmo. Então, nós temos visto esse trabalho que a entidade aqui realiza, que é um trabalho super importante. Hoje, nós estamos aqui vendo, toda terça-feira, aqui na sede da entidade, aqui no Centro de Ourinhos, eles realizam um trabalho para aqueles que querem aprender o tricô. Fazem aqui esse trabalho também, ensinando as mães que queiram aprender, além desse trabalho que é feito na Santa Casa, com o Conselho Tutelar, dando roupinha para as crianças, dando enxoval completo para as crianças, para os recém-nascidos. Então, é um trabalho muito amplo, muito vasto. Tem aqui também cadeira de roda, muleta. Então, é um trabalho vasto que a sociedade faz, que essa entidade realiza. E nós precisamos destacar esse trabalho importante, que muitas vezes era o poder público que precisava fazer. E está aqui um exemplo muito bonito que a sociedade de São Vicente e Paulo, que os Vicentinos estão fazendo. Então, eu aqui, com essa visita nossa nos Vicentinos, é para nós mostrarmos o que de tão importante eles fazem e nós, na medida do possível, ajudarmos também a esse importante trabalho que eles fazem. E pedindo, inclusive, voluntários para que ajudem, pessoas que queiram se doar um pouquinho do seu tempo. Está vindo aqui ajudar os Vicentinos, que é um trabalho tão importante, tão bonito, que eles estão realizando aqui em Ourinhos há tantos anos. Salvador é um dos voluntários mais antigos dos Vicentinos e falou sobre a importância de ser voluntário. Eu entrei para a sociedade em 1976. Como é ser voluntário dos Vicentinos? Olha, ser voluntário dos Vicentinos é uma tarefa árdua, mas gratificante. Porque a gente trabalha com pessoas realmente necessitadas. E não aquelas pessoas que vêm e pedem. A gente faz questão de ir até na casa dessas pessoas, visitar, para ver realmente a necessidade. Lourdes e Rosemary também são voluntários dos Vicentinos e explicaram as atividades da entidade. Aqui é um atendimento assistencial. A gente trabalha com cestas básicas, atendimento às famílias, atendimento às pessoas que vêm pedir no portão, distribui roupas. Como aqui também tem o curso do grupo da Colmeia, que as pessoas vêm fazer os cursos, são gratuitos. Temos os jovens também que fazem curso de dança duas vezes por semana. Todos os cursos gratuitos. A Colmeia, eles trabalham assim com recém-nascido. Então, eles dão os cursos de tricô, crochê, bordado. E eles fazem, por exemplo, chá beneficiente. A renda que é conseguida, eles distribuem para comprar enxoval de bebê. Eles entregam enxoval na Santa Casa, no Conselho Tutelar. E para as mães que vêm pedir também na porta. Nós fazemos bingos para angariar dinheiro. E aí nós compramos flanelas, roupinhas prontas, tudo que é necessário para montar o enxoval do bebê. E tudo é doado, então? Tudo é doado. E a gente consegue essas doações, inclusive até de cidades vizinhas. Pessoas que são beneméritas, inclusive, que vêm e doam tudo aquilo que eles podem. E a gente aproveita, né? Tudo é feito por voluntários? Tudo é feito por voluntários. Por isso que a gente tem aqui um grupo que borda, um grupo que faz crochê, um grupo que faz costura, que organiza, né? Que também precisa do pessoal administrativo para isso. Então, nós estamos aí. Quem quiser ser voluntário, como faz? É só vir aqui. Toda terça-feira à tarde, pode vir aqui, que nós gostaríamos realmente de receber essas pessoas. Se disser, eu não sei fazer nada, aqui a gente ensina. Então, nós ensinamos qualquer tipo de função. Se não souber fazer nada, pode ajudar a desfiar, pode ajudar a preencher alguma coisa que tem que ser feito. Enfim, organizar alguma coisa pode ser feito. Ou costura, ou bordado, a gente ensina qualquer coisa. Eu gostaria de falar o seguinte, a colmeia foi fundada pela minha mãe, no ano de 1989. E aí, ela pensando em como chamar esse grupo assistencial, ela pensou em colmeia por causa das abelhinhas que trabalham em conjunto e fornecem o mel e tal. E aí ficou. E a gente se denomina mesmo de abelhinhas, né? E aí nós vivemos o dia a dia assim. TV Câmara, informação e transparência a serviço da população.